Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar